Falando em Uivar, onde é que está o seu cachorro, o ossinho? É costelinha. Ele não está aqui no momento. Ele sumiu. Sumiu? Abandonado pelo próprio cachorro? Que perdedor! Meu cozinho, é bonito. O ágil pode ser muito irritante às vezes, mas dessa vez ele tinha razão. Mas dessa vez ele tinha razão. Mas dessa vez ele tinha razão. Oh, if I hadn't one day long, would that make you love me more? Would that make you lost me more? Oh, oh Oh, oh